E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui de novo com o Poké MMO, beleza? Eu vou começar agora na próxima liga, beleza pessoal? Então vamos lá. Oi, isso! Seus pokémonos foram enviados para o PC, está ok? Sim. Por favor, entre do barco e aguarde pela partida. Ok, já chegamos aqui. Acho que essa aqui é uma das melhores que tem, né mano? Maravilha! Meu deusinho! Cada lugar tem uma mãe diferente, né? Pronto! Ela pede para eu ajeitar a hora, né? Então, por favor, meu pai, né? Meida? Caramba, BJ, você está no level 20? Se eu soubesse, eu tinha treinado mais meus pokémon. Acho que esse está no 16, né? Que eu vou pegar eles. Eu acho. Help me. Eu vou pegar o treco, mas... Sim. Sim. Tá travado aqui. Pronto. Eu vou comprar o outro, né? Uau! Deixa eu pegar meus pokémon. Onde que é isso, então? Pronto aqui. Deixa eu comprar o meu treco agora. Deixa eu ver aqui. Preço. Victor Bell. 100 mil, é? Esse é um ataque especial, ele, né? Velocidade e ataque especial esse, hein? Vitor! É um ataque especial. Começa! é um tomo e dá um ex-pichar para ele oi 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 já tá todo bagunçado e seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira aqui ó meu Deus que aconteceu da morte comigo a noite toda um pokemon um um Pochina o Pochina o Dragon Breit Crush Dragon Pulse Bite e aí eu quero que a terceira tá E aí E aí e já tá todo bagunçado e cheiro no meu quarto tá de brincadeira de algum pulso e aí é ora Tá toda bagunça dois Tem cadeira Cadeira Que bom Certo Vou pegar o sapatinho agora Vou pegar o sapatinho agora Andando pra frente Andando pra gente 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 E aí 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 Se não Tudo tinha o que, semente? Se não, semente! 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 Música Alert Música o pokémon 생각이 e queM j n e e e m E aí E aí E aí E aí E aí E aí é que tem setenta de memória pata-se que tem orbelina se vai Tchau, gente. 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 Tchau. Tchau, gente. 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 Mish. Are you waiting to go- Agora eles têm que pegar nós... Eu sou uma, vou pegar o resto. 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 Eu sou um... Eu sou uma, vou pegar o resto. e eu tobi o level 10 já em 30 Che Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Recruiter 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 Oh, let's say goodbye. Got at this shop. La-dee-dee-dee-dee-dee-dee. I can't wait. I can't wait. I can't wait. A CIDADE NO BRASIL 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 O que você está? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Você demonstra a viagem? Dá pra passar essa dinase, hein? Bora! Eita! Corre, ó! Morreu mesmo. Caiu, apanhando pra uma meditante. Pronto. É isso aí. Levando um pau pra uma meditante. Nossa, eu não consegui se movimentar. Que isso. Incrível. Vai ver o 15 ainda, hein, máquina? Tá braba mesmo, hein? Tá braba mesmo, hein? Você tá braba mesmo. Vai. Oi. Ok, né? Eu acho que ele é o Z Nosso Rince Opa Opa Vou pegar aqui Ah 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 Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Everstone. Caralho, ele me deu este wing? Tchau, gente. E eu vou terminar o vídeo por aqui. Já deu um tempinho bacana. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui esse vídeo. Valeu. Até a próxima. É nóis.